A CIDADE NO BRASIL 9am 10 pés 10 MR. A CIDADE NO BRASIL 11 MR. 11 Língutar ого 11juns Não, 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 porque até já batemos várias portas, né? Justas próprias? Sim, sim. E o investimento do bolso? Sim, sim, sim. Ok. O filme é? Ausência à Praga do Vasinho. Ausência à Praga do Vasinho. Sim, sim. Brevemente, fala do quê? Fala da rebelião de um povo, de uma tempo, de um antepassado. Ok. Que era o próprio... Um épico, até daqueles tempos mesmo. Era. Era para cumprir uma regra que ele descenderam. Ok. Então, essa Praga, essa Praga do Vasinho, do Vasinho, da Ausência, a Manana Praga, que é uma das vezes que fazem praga do Vasinho, desse filme. Desses trios. Ok. Bem, vamos jogando aqui o treino do filme para termos uma ideia. É, eu não sou filho, não é? Sim, eu não sou filho. Então, algumas imagens do filme. De Alexander? Sim. E... Sim. 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 Escutem três vezes, esse homem que vocês estão a ver aí, é meu irmão Igor. Vou te despertar no poder do trabalho, pois lembro-se que isto não é violência. Mas, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, três. Só que ele tem que ter que despertar a vida. Soa, deixa eu posto! Deixa eu postar o novo. E aí, de casar com o preto de camisa, é tudo por Michael Jerson. Não, não, não. Ok. Vocês, nós vimos aí artes marciais, atrapalharam com o pessoal especializado nisso? Sim, já temos, temos já alguém... Atletas artes marciais? Ok, ok. E se nós criografias também? Sim, sim, sim. Ok. Foi tudo empapado por vocês, e vamos lá, programado, gravado? Não, 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 não pagamos ainda ninguém, estamos a ver, e vamos para o custo. Ok. Sim, nós prometemos que depois, nós devemos o projeto, vamos ver tudo que nós estamos a gastar. Mas o único tem gente que eu vendo o que está aí? Não, tem, só que... Apareceram o filme da Samas, o público, parece a uma ausência da praia. Não, a ausência da praia, por que é a ausência da praia vazia? Porque todos esses que estão ali lutam por uma causa. Sim. Se lutam por uma causa, é porque, quer dizer, a ausência de um pai também, do que está de um pai, eles perderam o diamante da membro, porque também com menos o diamante da Mas tem que afastar que ele. Não, não é nem assim. Pancadas à Mulan. Pancadas à Mulan. Ele está despechando. Gostou? O que está aí? 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 O que está acontecendo? O que está acontecendo? Sim, sim. Continua a terminar aí no filme. Ainda, ainda, ainda. Para quem estiver interessado, tem as inscrições abertas. Para participar mais do filme? Sim, sim, sim. Para fazer o papel daquilo. Ainda bem. Ainda tem personagens. Ainda estamos a respeitar atores. Ok. Deixa eu terminar com as pessoas que querem fazer parte deste filme. Ok. Para quem estiver interessado, é só o disparo 931-83-1893. 931-83-1893. Tá bom. O que está aqui? Olha, é o nome do todo elenco que está na descrição do filme. O nome da X. 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 Não, eu não tenho nenhuma formação, mas a intenção é formar-me nesta área que agora estou analisada, sim, se não quiser. Mas não tenho formação nenhuma, mesmo é especialista. Mas é da minha amiga, aprendeste para comer? Sim, eu não colo na tela, na tela, quase não. Então, nesse caso, as tuas criações, tu receio? Desenho e... Sim, sim. E Capuá, Guayla, já fizeste apresentações? Já fizeste apresentações? Sim, já há algumas, mas não tanto porque estou a preparar agora. Comecei na metade a aparecer, mas a mostrar aquilo que eu não trabalho agora. Eu fiz o primeiro para o segundo trabalho, que neste ano ainda está profista, mas este é o primeiro para o segundo trabalho. Mas este é o primeiro para o segundo trabalho. A gente não tem como ser uma rima, não tem como ser um estilista e a rima está em casa, durante o seu pipo, não é? É, vem, 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 vem! Pensa, Guilherme! Chegou? Pensa, Guilherme! Muito bem, obrigado, meu amigo e minha amiga, que os peinas e bebês são, que parece que estão querendo um mundo. Então, o que vamos ver agora? Tem que usar o trânsito, o grão? É grão, é a solução para frio e trânsito do grão. É trânsito do grão, sim. Ok. Olha, desde um pouquinho aqui para frente, vamos curtir agora um desfio. Acho que deve ser uma produção. E, de acordo com a passagem do modelo, você vai então dar uma explicação básica sobre a rígula de velho. Mas, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu tenho uma resposta legal, eu odeio esse fim. É, portanto, é uma oportunidade de festas de fragmentos, que é bem, portanto, a sugestão, mesmo que entrar no meio. Mas, a resposta vai para trás. Calma, calma, grita, tudo que tem um detalhe muito interessante das formas, que é... Foi uma questão sua também? Sim, também. Qual é o nome da mulher? Diz ela. Tá bom, obrigado. Hoje é hoje. Diz ela. 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 Também é uma velocidade para onde... Pensa melhor... Quem sabe isso? Pensa melhor legaica, sim. Todos na marca... São uma Ribeiro. Ah, nada bem... Nós vamos mais ficar aqui com a bandaria. Obrigado, menina, que você é bem. Em conta desses tecidos? Meu pai já não vai esperar mais pra mim?